Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. A Pro vai contar pra vocês, antes da gente ir direto lá pra página 37, eu tenho uma história mais abrangente, mais ampla, que vai fazer vocês entenderem melhor quando nós chegarmos no livro diretamente, tá? Então vamos lá. A transfiguração. A história é a mesma do nosso livro, tá? Só que aqui, eu acho que, a Pro contando pra vocês, vocês vão entender um pouquinho melhor. Os discípulos tiveram o privilégio de serem escolhidos não só para seguir, mas também para serem amigos de Jesus. Durante três anos conviveram e aprenderam com ele. Que maravilhoso poder fazer parte deste grupo, poder ouvi-lo, presenciar sua sabedoria e seus milagres. Mas havia um círculo ainda mais próximo, os três amigos do peito, Pedro, Tiago e João. Um dia, Jesus convidou esses três discípulos chegados para irem orar com ele no Monte Tabor. Um pouco antes de chegar ao topo, Jesus pediu que ficassem por ali, enquanto ele continuaria sozinho. Os discípulos podiam ver mais acima, Jesus orando com penetrado, enquanto estavam ali cochilaram. Ou seja, deram uma dormidinha, né? Então o rosto de Jesus começou a brilhar e a glória do Senhor começou a cintilar ao redor. Os discípulos acordaram com aquela luz e, maravilhados, não ousavam se aproximar. De repente, viram mais dois homens conversando com Jesus. Não sabiam como era possível, mas reconheceram ser Moisés e Elias. A veste, a roupa dos três, era de um branco resplandecente, como nenhuma lavadeira do mundo seria capaz de branqueá-las. Falavam entre si sobre o que estava para acontecer com Jesus em Jerusalém. Aquilo se assombrou. E Jesus lhes disse, Fiquem tranquilos, não temam. Então Pedro se acalmou e disse a Jesus Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro nem acabou de falar, quando escutaram uma voz solene e impressionante. Este é meu filho amado, ouçam-me, ouçam-me profundamente. Os três discípulos se curvaram, curvaram o rosto no chão, em sinal de reverência. Quando a nuvem se dissipou, se espalhou, Jesus estava sozinho novamente e tudo voltou ao normal. Estava escuro e cada um se ajeitou como pode. No dia seguinte, enquanto desciam, Jesus decidiu que não contassem o que presenciaram até que ele ressuscitasse. A parte da ressurreição, eles não entenderam, mas sabiam que não deviam contar do acontecido até lá. Também sabiam que Jesus era o Filho de Deus e tiveram esse privilégio, presenciar a glória de Deus. Então agora a gente vai para a nossa história do livro, tá? Aqui, é onde a protirou. E aqui está a história, Jesus, Moisés e Elias. Vocês podem acompanhar com a proa aqui, ou no livro de vocês. Acho que até no livro de vocês fica melhor, né? Mais ou menos uma semana depois de ter dito que iria morrer e ressuscitar, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu no monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, dois homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte, que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando esses dois homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse, Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar três barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem veio uma voz que disse, Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele disse. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinham visto. Guardando no coração o versículo da Bíblia, o de hoje diz assim, O que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. A gente não sabe como é que vai ser a nossa vida na eternidade. Mas a gente sabe que não tem comparação com nada do que a gente viveu aqui na Terra. Isso está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Marque B para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Então vocês vão ler as cinco frases e o que for ver, a frase que tiver certa, verdadeira. A frase que tiver errada, falsa. Depois vocês vão reescrever as frases falsas aqui embaixo, tornando elas de falsas frases verdadeiras. Número três. Organize as palavras abaixo para formar uma frase. Ela é uma maravilhosa promessa de Deus. Você deve usar todas as palavras. Então todas essas palavras vocês vão precisar usar depois no exercício 3. Mas lógico, tem que formar o que? Frases que tenham sentido, né? Que sejam uma promessa realmente. E vamos fazer oração? Querido Salvador Jesus, eu agradeço porque você preparou um lindo lugar no céu para mim e para todas as pessoas que confiam em você. Desculpa. O que a gente aprendeu com a aula de hoje? Para cumprir a sua missão de ser o nosso salvador, Jesus tinha que morrer. Mas ele era também o filho de Deus e por isso poderia vencer a morte e ressuscitar. Nele nós podemos confiar, pois é um Deus de amor e poder. Então depois que vocês fizerem, tem o gabarito para vocês poderem olhar o que vocês fizeram certo e o que vocês não fizeram certo, né? Falsa, verdadeiro. Aqui, ó. Jesus levou Pedro, João e Tiago e foi orar no monte. Então tem duas coisas, né? Enquanto Jesus orava, seu rosto mudou de aparência e suas roupas brilhavam. Jesus falava com Elias e Moisés. Pedro, Tiago e João tiveram uma pequena ideia da beleza do céu. Prô, mas ó, Jesus, aqui diz que Jesus foi sozinho. Tudo bem, mas ele convidou o Pedro, o João e o Tiago para ir com ele. Depois ele orou sozinho, mas o convite foi feito para esses três amigos discípulos dele. E não foi num tempo que ele foi orar, foi num monte. Aqui a Prô fez um exemplo, mas o de vocês pode ser diferente, tá? Deus nos dará uma casa no céu para morarmos nela. Essa casa foi feita por Deus e ela durará para sempre. Então, esse é o gabarito, tá? Não precisa ser idêntico da professora, mas para quem tiver um pouco de dificuldade, não conseguiu, poder ter uma base, né? E a aula termina assim. Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.